Fala galerinha do Youtube, bom dia a todos, com vocês Rodney Junior, mais um vídeo Pessoal, compartilhar essa dica com vocês aqui, ó Peguei esse aparelhozinho aqui da Tectoy, tá? É DVD, Karaokê, MP3 É um aparelho bem completo, tá? Pessoal que gosta aí de cantar Tem as entradas aí de mic, do microfone, beleza? Então galera, ele chegou aqui com o seguinte defeito Não abre a bandeja Mas ele já chegou aqui sem esse acabamento aqui, tá? Então o cliente já está ciente Chegou aqui sem O defeito mesmo é não abrir e fechar a gaveta, beleza? Então galera, vocês que estão gostando dos vídeos Já clica, compartilha, se inscreva no canal que é muito importante Para que a gente possa estar sempre postando dica para vocês Então vamos lá Para tirar ele aqui é bem simples Tem quatro parafusos aqui, ó Ó Tem um aqui Dois, três, quatro Removeu a bandeja Removeu a bandeja Agora você vai fazer aqui o... Os testes, tá? Geralmente, pessoal Deixa eu até abrir aqui Que agora ele já está funcionando Que eu já consertei Deixa eu desligar ele aqui Ó Geralmente É este elástico aqui, ó Que dá defeito, tá? Bota aí 90% dos casos Pelo menos que chega aqui na minha eletrônica O defeito está aqui E eu já tenho aqui, ó Beleza? Ele... Aqui está dizendo que é LG Tudo, modelo Mas ele serve para vários aparelhos, tá? Então o que acontece? Eu cheguei e fiz a troca aqui, ó Fiz a troca E ele não funcionou Falei, então não pode ser... Então não é o elástico, né? Aí a gente virou aqui para baixo, ó O que faz abrir a... A bandeja É o elástico Beleza? E o motor que aciona Tá? O motor que aciona No meu caso aqui Eu fui logo fazer um teste no motor Você coloca aqui, ó Bota na escala de... Bota na escala de 20 Corrente contínua E vou fazer a medição aqui Deixa eu ver se... Vamos saber que se eu botar ele aqui Ele vai ligar, mas tudo bem Ó Eu boto aqui, ó Aí o que acontece? Aqui tem que bater em torno de 9, 10 Aqui, ó Tem que bater 9 ou 10 Deixa eu só não vou ligar aqui Senão ele vai fechar Ah, não, deixa eu ligar Vou ligar só para vocês poderem ver Melhor Não, o aparelho fechou Tudo bem Vamos lá Quando aciona Deixa eu ver aqui Vou fazer o teste aqui Aqui Ele estava batendo em torno de... Estava em zero Ele tem que ter voltagem aqui Uns 4, 5 Ele não tinha nada Então, o que que acontece? Fui fazer a substituição dele Ó Fui da substituição do motor Eu não cheguei nem a fechar ainda Ah, e um detalhe importante, pessoal Que de repente vocês possam... Podem achar estranho Que é o seguinte Deixa eu dar uma secadinha aqui Ficar assim no olhinho Ó Aqui, ó Dá para ver se dá para ver Aqui é o mais, ó E aqui é o menos Então o mais é sempre o... Vermelho Está vendo? Só que aqui está o preto É assim mesmo, tá? Não é você colocar o mais aqui, não E se você colocar o mais aqui Ela não vai abrir O certo é o mais... Ser o preto E o menos o vermelho Só essa dica aí, tá? Então, ó Para trocar ele é bem fácil Ele fica aqui embaixo, né? Você solta ele por aqui, ó Ó Eu cheguei até a... A tirar o meu Ó Eu tinha um aí O meu era assim, ó O meu era assim Eu tirei esse aqui Tirei aqui E botei O correspondente a ele Que é esse aqui Aí, ó Ele tem uns furinhos aqui, ó Em volta Quando você colocar ele De baixo para cima É só você ir direcionando ele Até os furinhos aparecerem Apareceu Você Vem aqui e fecha Ó Vou botar até o dele Que tinha caído aqui, ó Para ficar padrão Você faz isso Aí agora para montar É o seguinte Bota assim Pode empurrar normal Agora vou colocar ele aqui É porque Eu fiz questão de botar essa dica, pessoal Por quê? Porque geralmente Eu já fiz alguns vídeos aqui Onde o defeito Onde o defeito Era o... Sempre o elástico O defeito era sempre o elástico Só que dessa vez O defeito foi no motor Por isso que eu fiz questão De... De colocar Esse... Fazer esse vídeo Para vocês Para postar essa dica Beleza? Então agora aqui já está funcionando Deixa eu ligar aqui, ó Deixa eu ligar aqui agora, ó O aparelho ligou Ó Open Olha lá Abriu Beleza? Abrindo Perfeito Então galera Então vocês estão gostando dos vídeos Já clica Compartilha Se inscreva no canal Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Que eu faço questão de responder Então um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo